Olá, médicos veterinários! Nosso Entre Clínicas de hoje em Conscientização ao Outubro Rosa é com a doutora Jussara Peters, que é palestrante convidada da Qualitas nos módulos de cirurgia de pequenos animais. Olá, doutora, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui palestrando, falando um pouco sobre um assunto tão importante, principalmente nessa parte aí, nessa campanha de Outubro Rosa. Verdade, professora. E a nossa primeira pergunta seria quais são os fatores predisponentes da neblasia mamária? Bom, podemos citar diversos fatores, fatores nutricionais, fatores correlacionados à faixa etária, até mesmo à raça e fatores genéticos, mas o principal fator predisponente são as influências hormonais. Vai variar de acordo com o tipo da neoplasia, mas tanto a influência do estrógeno, da progesterona e podemos citar, então, o uso inadequado dos hormônios, que é feito, podemos dizer, até rotineiramente pelos proprietários com o intuito de evitar o cio das cadelas. Ao invés de encaminhá-las, levá-las ao médico veterinário à procura da realização da castração, da ovário, salping, esterectomia, como método de evitar a apresentação do cio, eles fazem uso do hormônio. E essas altas doses de hormônio, elas predispõem ao aparecimento da neoplasia mamária. Entendido, professora. Em quais casos é indicada a mastectomia? Bom, a mastectomia é indicada nos casos em que já foi realizado o diagnóstico da neoplasia mamária. São diversos os tipos de mastectomias, tanto radicais, onde a gente faz a remoção das duas cadeias mamárias, existe a técnica da mastectomia regional, a da mastectomia simples, que poderia ser feita unilateral. Então, vai a escolha da técnica e da indicação da técnica, vai de acordo com o paciente, com a apresentação clínica da neoplasia. Se ela comete uma única glândula mamária, se ela comete mais de duas, três glândulas mamárias, se está bilateral, se não está bilateral. Então, vai de acordo com a apresentação clínica da afecção. Entendi. E quais são os riscos da cirurgia no pós-operatório? Na verdade, toda cirurgia a gente cita como complicações a tanto fatores correlacionados ao trans-operatório, ao pré, ao trans e o pós-operatório. A técnica se realizada de forma correta, com os princípios básicos de técnica operatória, com todos os cuidados de asepsia, a manipulação adequada das estruturas, o fio adequado, a realização então correta da técnica, a gente evita essas complicações correlacionadas ao trans. E ao pós-operatório, os cuidados com a recuperação do paciente. Então, o paciente tem que ficar um pouco mais de repouso, tem que ter mais cuidado para que não tenha infecção daquele local de sutura, daquele local da cirurgia. Então, na verdade, são cuidados que a gente tem que ter com o paciente no pós-analgesia, antibiótico-terapia. Se tudo for feito dentro do esperado e dentro das orientações do médico veterinário, a gente não tem complicações graves e que comprometam a qualidade de vida do paciente no pós-operatório. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Então, foi um prazer, é sempre bom estar aqui com vocês e qualquer assunto a mais em relação, qualquer informação a mais sobre o assunto, acho que os colegas conseguem dentro da nossa pós também de cirurgia, estão todos convidados aí a participar da pós. E assim como a doutora Jussara falou, se você se interessou pelo tema, a Qualitas possui cursos exclusivos na área de cirurgia de pequenos animais. Para saber mais, acesse o nosso site. Venha para a Qualitas e seja referência em medicina veterinária.